Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa videoaula de hoje, ó, é essa flor linda, linda, fácil de fazer, econômica e rápida, viu? E fica um resultado perfeito, lindo. Ó, e esse squarezinho aqui também, que é uma gracinha, ó, econômico, rápido também, tá? Então, a gente vai tá precisando de quatro square pra esse nosso trabalho, que logo, logo eu vou tá trazendo pra vocês quatro square, três flores, tá? Mas aí o tamanho vai ficar, o tamanho que você desejar, tá? Quando eu trouxe a videoaula pra vocês, eu vou tá explicando melhor aí, quando eu vou trazer o que a gente vai tá fazendo, aonde a gente vai tá usando essas flores e esse squarezinho aqui também, tá bom? Então, é isso, pessoal, espero que vocês gostem, fica linda, olha, que gracinha, fácil de fazer, ó, econômica, você faz ela muito rápida, rapidinho, você tem uma florzinha pronta, ó. Então, você pode tá usando aí a sua criatividade, usando, fazendo ela na cor de barbante que você preferir, tá usando em qualquer trabalho que você queira, pra aplicação, pra fazer as folhinhas ali atrás também, é só você fazer as argolinhas ali atrás, tá? E você pode fazer jogo de banheiro, centro de mesa, aplicar em tapete, vai ficar linda, viu, pessoal? Então, bora lá pra nossa lista de material. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tá fazendo esse squarezinho, que a gente vai vir com um trabalho feito com eles. A gente vai vir trabalhando, fazendo um trabalho com esse square, no qual a gente vai precisar de squarezinho assim, igual a esse, flores igual a essa aqui, tá? A gente vai precisar aqui de quatro, de três flores, desculpe, nós vamos precisar de três flores dessa e quatro squarezinho desse aqui, aqui, tá? Que a gente vai precisar pro nosso próximo trabalho. Então, a gente vai tá usando esse azul aqui, esse verde, o verde até sem a cor, tá? É 9384. Uma agulha de número 3,5, uma tesoura pro nosso arremate, e pérola, ó. Pérola é opcional, se você quiser botar, você bota. Se não, você deixa sem mesmo. Eu vou fazer os dois em uma aula só, porque eles são super rápidos e fáceis. Então, não vale a pena fazer mais de uma aula pra poder tá ensinando a fazer esse aqui, ó. Você vem aqui pra fazer aqui, ó, essa laçadinha aqui, ó. Você veio aqui, puxou, já deu a sua primeira correntinha, já tira do dedo. Aí, você vai fazer mais duas correntinhas, ó, pra ficar com três. Aqui, você vai colocar, ó, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, novamente, ó. Duas correntinhas. Aqui, você vai fazer quatro vezes, você já tem duas. Bota mais duas, faz mais duas vezes, pra você ficar já com seu square pronto. Vamos completar? É tão rapidinho que eu vou fazer aqui junto com vocês. Vamos lá. Ó, dois, três. Duas correntes, faz novamente três pontos altos. Vou soltar um pouco do fixo, né? Ele fica aqui rolando. Aí, ó, dois e três. Duas correntinhas. Aqui, a gente já tem, ó, um, dois, três, quatro, separado com as duas correntinhas. Aqui, você já pode puxar a laçada mágica pra tá fechando, certo? Aí, você vai vir aqui, ó, na terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo, né? Fecha com ponto baixo, baixíssimo, pra fechar uma corrente. E aqui, você já terminou, tá? Vou cortar o meu aqui, já volto com vocês. Ó, finalizei aqui, tá vendo? Ficou aqui o nosso squarezinho. Então, vem aqui com o verde, vou enrolar aqui, ó, uma e duas. Se você quiser, você dá sua laçadinha aí, que você sabe dar. É pra aprender aqui, ó. Aí, vem aqui e faço aqui. Um ponto alto já. Aí, ó, dois pontos altos, três pontos altos, duas correntes. Eu aprendi a fazer isso aqui com um amigo, ó, que aí a ponta fica aqui em cima. Na hora de arrematar, é melhor. Eu achei bem legal pra arrematar. Aí, eu vou trabalhar aqui novamente, três pontos altos no mesmo lugar. Porque a gente vai ficar aqui com um lequezinho, né? De seis pontos altos separando com duas correntinhas, certo? Então, vamos aqui. Aí, a gente vai fazer novamente. Trabalhei duas correntinhas, eu venho aqui no próximo espaço, faço, faço aqui, ó. Dois, escapou aqui. Três, três pontos, ixi, três pontos altos. Duas correntes, ó. Outro leque, ó. E três pontos altos novamente aqui dentro. Três pontos altos. Mesmo intervalo. Duas correntes, vem pro próximo intervalo trabalhar aqui. Duas, um ponto alto, dois, três, duas correntinhas, ó. Vai ficando assim, tá vendo? Duas correntes, trabalha aqui novamente três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Duas correntes, novamente, três pontos altos aqui, ó. Dois, três. Duas correntes, ó. E três pontos altos. Pronto. Duas correntes. Aí, você vem aqui, ó. Bem aqui, onde você começou, e fecha com ponto baixíssimo, faz a sua correntinha, e já pode cortar o seu fio. Eu vou cortar o meu e já volto com vocês. Olha aqui, gente, está prontinho. Já botei minha pérola, tá pronto o nosso squarezinho, tá? Nós vamos precisar de quatro pra gente estar fazendo esse nosso trabalho, que a gente vai vir trazendo aí pra vocês, tá bom? Agora, vamos fazer a nossa flor. A flor também, a gente vai começar aqui com aquela nossa, ó, nossa laçada mágica. Puxei, dei uma correntinha, já posso tirar. Subi duas, três correntes, ó. Com a primeira, conta com três. Vamos trabalhar aqui dezesseis pontos altos dentro da argolinha, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, gente, faça aí dezesseis pontos altos, tá? Eu já volto com vocês. Fiz aqui dezesseis pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha, prendo com ponto baixíssimo, subo uma e duas correntinhas, ó. Tá vendo? Fechei aqui, ó, duas correntinhas. Aí, eu venho aqui, vou pular um, venho aqui no segundo, faço aqui ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas, venho no segundo, pulo o primeiro, venho no segundo, trabalho um ponto baixo aqui, ó. Fica com essas argolinhas aqui, com duas correntinhas apenas. Uma, duas, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, fecho, faço aqui. Então, aqui, você vai fazer oito argolinhas dessa. Vou fazer a minha aqui, já volto com vocês. Fiz aqui oito. Fiz aqui oito argolinhas, eu venho bem aqui, ó. Puxo aqui. Aí, eu venho aqui pra dentro dessa argola, ó. Ó. Subo aqui uma, faço uma correntinha, venho aqui dentro, trabalhar um ponto alto, dois. Dois, dois ponto alto, três ponto alto. Só três. Uma corrente, eu venho aqui no mesmo intervalo, vou prender com ponto baixo. Venho pra próxima argolinha aqui, ó. Faço aqui, ó. Um ponto baixo, uma corrente. Vou trabalhar aqui, ó. Um, dois, três. Três pontos altos. Uma corrente. Venho aqui no mesmo lugar, fazer ponto baixo. Ó. Tá ficando assim com essas pétalazinhas, ó. Venho pra próxima argolinha e trabalho. Faço aqui. Uma corrente. Faço aqui, novamente, os três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, venho no mesmo intervalo, trabalho um ponto baixo. Venho pra próxima argolinha. Faço um ponto baixo, uma corrente, vou trabalhar novamente os três pontos altos. Dois, três. Uma corrente, venho no mesmo intervalo, trabalho ponto baixo. E assim você vai fazer por toda a sua volta. Vou fazer o meu aqui e já volto. Olha aqui, finalizei, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, venho aqui, fiz uma correntinha. Venho aqui, fecho com ponto baixo. Tá? Ó. Aí, eu puxo aqui o fio um pouco. Aí, eu venho aqui, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho que vir bem aqui nesse ponto baixo aqui, ó. Pera aí. Eu venho aqui no ponto baixo, ó. Eu vou botar a agulha por aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, aqui, eu vou puxar esse fio aqui pra trás, ó. Tá? Pera aí que a gente vai puxar ele aqui atrás, ó. É meio complicadinho, porque a minha, meu ponto é apertado. Mas, puxei, tá vendo, ó? Puxei ele aqui atrás. Ó. Puxei aqui atrás. Agora, a gente vai fazer aqui as correntinhas, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, vem aqui, ó. Prende aqui, ó. Puxou. Prendeu. Uma, duas, três, quatro. Aí, vem aqui atrás, ó. Nesse ponto baixo, tá vendo, ó? Ó. Puxou. Aqui. Prendeu. Uma, duas, três, quatro. Ó. Vem aqui no ponto baixo. Ó. Puxou aqui. Prendeu aqui, tá? Ó. Prendeu aqui. Faz as correntinhas, ó. Ó. Duas, três, quatro. Ó. Vem aqui. Ponto baixo. Puxou aqui, ó. Uma. Ai, gente. Desculpa aí. Os cachorros estão super agitados. Então, assim você vai fazer, é, até completar aqui as oito argolinhas, tá? Eu vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Fiz aqui a última correntinha, tá? Pra fazer as oito. Eu venho aqui, ó. Fecho aqui com ponto baixo. Ó. Puxei aqui. Peraí. Fazer aqui mais uma vez pra vocês, ó. Vem aqui dentro. Puxei. Faça aqui um ponto baixo. Uma corrente. E vamos trabalhar agora aqui nas argolinhas. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Temos cinco pontos altos aqui dentro. Uma corrente. Eu venho no mesmo intervalo trabalhar aqui um ponto baixo. Passei aqui pra dentro da argolinha, ó. Faço aqui uma corrente. Vou trabalhar aqui novamente os cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Peraí. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos. Uma corrente, ó. Venho no mesmo intervalo, prendo com ponto baixo. Venho aqui pra dentro da próxima argolinha. Uma corrente. E vou repetir isso aqui, ó. Tá? Vou repetir aqui os nossos pontos. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cinco. Ponto alto. Uma corrente. Venho no mesmo intervalo, trabalhar ponto baixo. Venho pro próximo, a próxima correntinha. Trabalho. Ponto baixo. Uma corrente. E repito aqui, tá? Então, vocês fazem isso aqui. Eu já fiz uma, duas, três, né? Falto fazer as outras. Vocês fazem a de vocês até ficar com oito. E a gente já volta. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Terminei aqui, ó. Aí, eu faço uma corrente. Eu venho aqui, ó. No mesmo intervalo. Aí, prendo aqui com ponto baixo. Tá? Então, aqui, ó. Eu vou alongar aqui o fio novamente. E venho aqui, ó. Boto a agulha por aqui. E puxo aqui, ó. Tá vendo? Aqui, eu vou fazer uma correntinha. E vou cortar o meu fio. Só que você pode fazer, pra trabalhar as folhinhas. Você pode continuar fazendo aqui as correntinhas. E vindo aqui, prender, ó. Se você for trabalhar aqui as folhinhas. Eu não vou precisar fazer as argolinhas. Porque eu não vou trabalhar as folhinhas. Mas, você pode continuar fazendo, pra poder tá fazendo as folhinhas. Porque você pode usar essa flor, pra fazer vários trabalhos com ela, ó. Como é que ela fica linda. Então, eu vou cortar a minha aqui, e já volto. Finalizei aqui, ó. Botei a minha pétala. Minha pérola, desculpe. Botei minha pérola, gente. Já tô trocando tudo. Botei a minha pérola. Olha como que fica bonitinha ela, gente. E ela, você pode fazer em jogo de banheiro. Caminho de mesa. Tudo que você quiser fazer com ela, você pode fazer. É só fazer as argolinhas aqui atrás, ó. Pra tá fazendo as folhinhas. Eu não vou precisar, que eu não vou fazer as folhinhas aqui atrás, não. Então, a gente vai precisar de três flores dessa. E quatro escoezinhos desse aqui. Pra gente fazer nosso trabalho. Tá bom? Quando eu trouxer pra vocês a videoaula do trabalho que eu estou fazendo com elas. Aí, vocês já... Se vocês quiserem adiantar, vocês já vão fazer. Três flores. Dependendo do tamanho que vocês vão querer. Você pode fazer... Ó, eu vou usar três. E vou usar quatro desse. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Olha só. Vou mostrar aí pra vocês. Outra cor. Ó, essa aqui é a cor beterraba. Olha como é que ela fica. Uma gracinha. Eu amei o resultado dela. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Compartilha aí. Se você souber de alguém que goste desse tipo de trabalho. Goste de flor. Compartilha aí. Tá? Deixa o joinha. Se inscreva aí no canal. Pra estar ajudando o canal. Tá crescendo cada dia mais. Pra que eu venha estar trazendo mais trabalho aí pra vocês. Tá bom? E é isso, tá? Não esquece de deixar o joinha. Se inscrever. Compartilhar aí com os amigos. Com as amigas que você sabe que gosta de crochê. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima videoaula. Tá bom? Logo, logo eu venho com o trabalho que a gente vai estar usando essas flores aqui. Tá bom? Tchauzinho. Até o próximo vídeo.